Não vou parar, a estrada é muito linda Eu continuo lá, mesmo em meio às lutas Eu não estou sorte e sinto aqui Não é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger E sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, sou minha envião Eu tenho um chamado Jamais vou me calmar Eu tenho um chamado O Evangelho que anuncia Eu me solito No bem fim da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar O Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro grande, sou minha envião Eu tenho um chamado Só mais vou me calmar Eu tenho um chamado O Evangelho que anuncia Eu fui escolhido Tô perdida, minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim Eu sei que Deus não abre mão de mim